Incentivar o consumo de produtos orgânicos e valorizar a produção local. Objetivos do Plano Brasil Orgânico e Sustentável, que pretende aproveitar a Copa do Mundo de 2014 para dar visibilidade e aproximar os consumidores dos produtos sustentáveis. Na casa da aposentada Irene, há três anos, só entram frutas, legumes e folhagens orgânicas, ou seja, alimentos cultivados sem a utilização de agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Acho que o benefício que a gente tem desses produtos é um benefício muito grande, porque está ajudando o nosso organismo. Irene compra os orgânicos do agricultor Idalécio Barbeta, que produz na zona rural do entorno de Brasília 50 itens diferentes, entre verduras, legumes, folhagens e frutas, e comercializa em feirinhas como esta quase 10 toneladas por mês. Idalécio diz que, nos últimos anos, a procura pelos produtos orgânicos na capital é cada vez maior. A gente tem notado, assim, de que, de três anos para cá, houve uma maior consciência pela busca desses produtos, mesmo porque as pessoas estão mais preocupadas com qualidade de vida, né? Nós estamos vivendo a década do bem-estar. Nos próximos anos, o Brasil será o centro das atenções por causa da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Com o programa Brasil Orgânico e Sustentável, a ideia é que os alimentos façam parte dos cardápios de hotéis, restaurantes e bares das 12 cidades, sede da Copa. A medida deve fortalecer a agricultura familiar e a produção agroecológica no país. Para a aposentada Irene, o aumento do consumo de alimentos orgânicos é sinônimo de saúde. Além de não ter produtos agrotóxicos, ele faz bem para a saúde. A gente sabe o que está consumindo.